O rio congela Se está muito frio Aqui no Rio de Janeiro está um pouquinho frio Frio para nós, né? 21 graus Então, para nós está muito frio É, tem aquele ditado que a gente usa com o hell Que é When hell freezes over When hell freezes over Quando o inverno congelar por toda a sua extensão Quer dizer, quando as vacas voarem Nunca Vamos pular de paraquedas Eu tenho meio de altura When hell freezes over Já, vai direto, vai direto, direto, direto 30, vou desistir 30, caralho 30 Vai direto, porra, não para Volta para trás Não olha para baixo Não olha Olha para cima Vai direto, não para Não pensa, porra, olha para cima Olha para cima Já, vai embora Vai embora, vai embora Direto, direto Vai direto Não vai dar não Mas tem que dar Vai dentro A porra É Tem que dar Deixa Tem que dar Tem que dar Tem que dar Obrigado.